Esse é o Ancapsul e nós vamos falar dos barcos de pesca chineses que fazem pesca predatória, destroem totalmente a fauna no lugar, como eles já destruíram os peixes e tudo lá na região próxima da China, eles têm vindo cada vez mais aqui para a América Latina e agora chegaram aqui na costa do Brasil, lá na região amazônica. Vão destruir atividade de pesca por lá também, vamos entender esse assunto e o que pode ser feito no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, os barcos chineses já estão pescando de forma ilegal, cada vez mais próximo da costa amazônica do Brasil. E aparentemente, segundo estão dizendo aqui, o Lula já sabe que está se passando isso daí e lógico não vai fazer nada, porque não tem como peitar a China, né? Aliás, esse problema não é um problema só aqui do Brasil, é um problema de toda a América Latina, esses barcos chineses, quando a gente fala de barcos chineses, não é um barquinho ou outro não, são barcos enormes aqui, olha só uma parte da frota que está aqui, perto da costa amazônica brasileira. Se você pegar as imagens, eles vão em grupos enormes de barcos, não é uma coisinha pequenininha, não é muito barco mesmo que vai fazendo essas pescas. E o que acontece? A China, a base da alimentação chinesa é carne de peixe, o pessoal lá come muito carne de peixe, tradicional ali no Oriente, e sempre teve muito peixe ali no mar da China, ali é uma região muito rica em termos de peixe, aliás, é o contrário do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, comparado com o Pacífico, ele é relativamente pobre. Não estou dizendo que não tenha peixe no Oceano Atlântico, é lógico que tem muito peixe no Oceano Atlântico, mas se você comparar com o Pacífico, tem muito mais lá no de lá. Mas enfim, o que acontece é isso, os barcos chineses pescam em tanta quantidade, é tanto barco que tipicamente eles acabam limpando os cardumes todos da região. E aí o que está acontecendo? Como lá na região da China já começa a ter pouco peixe para eles pescarem, eles estão cada vez se aventurando mais longe da China. E daí os primeiros países aqui na América Latina que tiveram problemas com isso foram Equador, Peru, Chile, que é o pessoal que tem a costa no Pacífico. Os barcos chineses entravam lá e faziam um monte de pesca, e daí não tem muito como você brigar com o pessoal, vai falar o quê? De afundar o barco de pesca dos caras? Não dá. Comprar briga com o governo chinês? O Lula não tem dinheiro para isso. Enfim, e o mais curioso é isso, porque esse tipo de coisa é ambientalmente totalmente irresponsável. E aí cai naquele negócio, vocês já repararam isso? Que a Greta Thunberg, o Leonardo DiCaprio não falam nada da poluição chinesa. A China polui muito mais do que toda a América Latina, do que o Brasil, do que a África, do que todos os países pobres, mas a China não pode criticar. A China, esse pessoal ambientalista não fala nada. A Rússia também, que explora petróleo pra caramba, os ambientalistas não falam nada. É o que eu digo pra vocês, esse movimento ambientalista é puramente político. É um movimento político de esquerda. É o pessoal da esquerda, a China e a Rússia, que são os grandes representantes da esquerda no mundo, querendo enfiar essa ideologia goela abaixo do resto do mundo, já que não conseguem convencer mais com o comunismo, o comunismo ninguém mais compra essa coisa depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, ninguém mais compra o comunismo lá do Marx, a não ser Manuela Dávila, Jandira Feghali. Tem um pessoal meio maluco aí que compra ainda, mas tirando esse pessoal pancado da cabeça, ninguém mais compra o comunismo hoje em dia. Então eles têm essa dificuldade. Qual foi a saída que eles arrumaram? O movimento ambientalista. E a prova cabal é essa. Esse pessoal, eles exploram muito mais o meio ambiente, causam muito mais preocupação, muito mais poluição, muito mais dano ao meio ambiente. E você não ouve esse pessoal falar um pio de Rússia e China. Não tem um pio deles reclamando da poluição na Rússia, da poluição na China. A Greta Thunberg, verdade seja dita, ela se posicionou a favor da Ucrânia nessa guerra. Então até aí tudo bem, mas na guerra. Quando se trata de fazer a campanha lá verde, negócio de reclamar das coisas ambientais e coisa e tal, ela reclama da Suécia, ela reclama da Inglaterra, reclama dos Estados Unidos, reclama do Brasil, mas na Rússia não reclama nada. Será que aquele monte de poço de petróleo que tem lá na Rússia não polui nada? Não tem problema nenhum ali, né? A China também jogando toneladas e toneladas de carvão, não tem problema nenhum. E aqui é a mesma coisa, a China fazendo pesca predatória, limpando os oceanos de peixe e vai ficar por isso mesmo. Ninguém reclama, não tem o que fazer. O Lula tá sabendo, é lógico que o Lula sabe, né? E vai fazer o quê? Não tem o que fazer no final das contas, né? Então os barcos chineses começaram pela costa do Pacífico, mas aí rapidinho também eles acabam limpando todos os peixes que tem lá e começaram a contornar a América Latina e estão chegando aqui no Brasil. Estão chegando na região da costa amazônica brasileira e vão fazer a limpa aqui. Eu tenho muito medo pelo pessoal que vive de pesca lá no Nordeste. No Nordeste do Brasil tem muita gente que vive de pesca e existe um risco significativo desse pessoal acabar ficando pra trás. Porque, olha só, esses barcos não apenas fazem a pesca em grande quantidade, como eles também atacam outros barcos de pesca que tentam chegar perto ou pescar na mesma região e coisa e tal. Esse pessoal é violento pra caramba. Porque eles sabem que eles estão em grupo aqui, tem um monte de barco grande pra caramba. No final das contas, meu amigo, se você tentar chegar com o seu barquinho lá pra tentar falar alguma coisa, não consegue, né? Então, aqui, os barcos pesqueiros chinesos usam uma técnica específica pra arrastar mais peixes do oceano. Normalmente deveriam fazê-lo da costa, mas eles vão... Não fazem, fazem em qualquer lugar e coisa e tal. Aqui a reclamação do prefeito de Marajó falando sobre isso. O Lula tá lá no Pará, né? Mas parece que a preocupação maior dele é ir pra praia lá no Pará. Ele quer ir na praia de Alter do Chão. E já até expulsaram o pessoal que tá tomando banho de mar lá. A gente já falou no outro vídeo. E aqui a questão dos barcos chineses, meu amigo. Esquece. Um abraço. Boa sorte pra quem for pescador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.